Estou aqui em Sinop, nas margens da BR-163, essa é uma rodovia muito importante, nessa direção aqui, nós vamos para o Porto de Santos, daqui até o Porto de Santos é mais ou menos 2.100 km, e se você for para essa outra direção aqui, você vai para Santarém, daqui lá é mais ou menos arredondando 1.000 km, mas se você tem uma ideia, em 2015, a soja para sair daqui e ir para Xangai, na China, quando você comparava ela, passando pelo Porto de Santos, com a soja saída lá de Davenport, em Rio, nos Estados Unidos, usando o Golfo do México, a nossa logística aqui era 40 dólares mais caro em 2015, já em 2020, essa diferença caiu para 13 dólares, Isso significa que a nossa logística aqui brasileira diminuiu 16%, enquanto nos Estados Unidos os custos de transportes aumentaram 14%, e o que foi que aconteceu? O que aconteceu é que o Brasil começou a abrir o seu mercado, nós começamos a, por exemplo, a BR-163, ela está sendo praticamente asfaltada já até Miritituba, E tudo isso tem trazido mais competitividade, a BR do mar, o novo marco legal, essas desregulamentações da economia, elas são muito importantes para dar essa competitividade para o agro-nacional. Para você ter uma ideia do tamanho do nosso desafio, o Brasil tem em torno de 1.700.000 km de estradas, vamos dizer, federais, Mas dessas, apenas 14% elas são pavimentadas, já os Estados Unidos, que são os nossos concorrentes, eles têm em torno, mais ou menos, quase 7 milhões de quilômetros de rodovia, E destas, 70% elas são pavimentadas. Então, o Brasil precisa urgentemente desregulamentar cada vez mais toda a nossa infraestrutura, toda a nossa logística, trazer a liberdade econômica, Para que a gente possa trazer capital e cada vez mais dar essa competitividade para o agricultor brasileiro. Porque se hoje ninguém já produz um quilo de proteína animal ou vegetal tão barato como o Brasil, Melhorando a nossa logística, como o caso aqui da BR-163, nós estaremos muito mais competitivos. Esse é o nosso desafio. Livre mercado para a logística brasileira.